Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandieira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo Cripto. Nesse episódio a gente vai falar de uma moeda que dá muito o que falar há muito tempo, muita gente gosta do projeto, eu vou comentar um pouco mais sobre ele, é a Ripple. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal da Genial e de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A Ripple Labs é a empresa por trás da Ripple e ela tem como objetivo principal possibilitar remessas internacionais, ou seja, possibilitar grandes players, geralmente, de fazer transferências internacionais de grandes valores. O grande problema com essas transferências hoje é que elas são feitas através do Swift, que é um sistema muitas vezes mais lento e mais caro que o sistema que a Ripple propõe. O sistema da Ripple chama-se RippleNet e ele é calcado em uma tecnologia de blockchain, permitindo que essas transações sejam enviadas de forma muito mais eficiente, barata e rápida. Além disso, a Ripple Labs tem como objetivo prover um ecossistema seguro, da mesma forma que é provido no mercado financeiro tradicional. Por isso, a Ripple Labs investe em sistemas de anti-lavagem de dinheiro e anti-fraude. E assim, muitos agentes do mercado financeiro tradicional acabaram aderindo à Ripple. Hoje, mais de 50 bancos e instituições financeiras utilizam esse sistema. A XRP é a criptomoeda criada pra ser utilizada dentro dos produtos da Ripple Labs. Ou seja, se você for um agente financeiro e quiser liquidez pra fazer uma transferência internacional, você pode utilizar a XRP pra isso. Vamos supor que um banco A queira enviar um milhão de dólares pra um banco B em algum outro lugar do mundo. Ele pode converter esse um milhão de dólares em XRP, fazer esse envio, e a pessoa que tá recebendo o banco B vai converter de novo na moeda que ele quiser no destino dessa transação. É esse modelo com que faz que essa transferência seja muito rápida. Porque todo o ecossistema, tanto da XRP quanto da RippleNet, rodam em uma blockchain que tem uma capacidade de processamento de 5 segundos. Além disso, a blockchain da RippleNet tem a capacidade de processamento de 1.500 transações por segundo. Só pra gente ter uma comparação, a blockchain Deterium hoje tem a capacidade de transacionar, de processar 30 transações por segundo. Então, um patamar muito mais baixo. Sem entrar em muitos detalhes, porque existem muitos tipos de validação em blockchain, o tipo que é utilizado pela RippleNet e pela XRP é o Unique Node List. Nesse modelo, são certificados os validadores que vão fazer a certificação e validação dessas transações dentro da rede. Ou seja, só aqueles validadores podem realmente certificar se uma transação é verídica ou não dentro daquela rede. Diferentemente de outras blockchains que utilizam o sistema Proof-of-Work ou Proof-of-Stake, como o caso do Bitcoin, Ethereum, Cardano, o validador não é remunerado. Ou seja, ele não recebe nada em troca de fazer a certificação da veracidade das transações da rede. O valor econômico da XRP vem justamente da tendência de maior adoção desse sistema. Hoje, a gente tem uma quantidade definida de XRP emitida, na casa dos 100 bilhões de unidades. 20 bilhões estão na mão dos fundadores e 40 bilhões estão na mão da Ripple Labs. O restante está em circulação. A grande questão é que se esse sistema for mais adotado, a gente tende a ter uma maior demanda pela XRP para dar liquidez a essas transações e com uma maior demanda a gente tende a ter um aumento no preço do token XRP. No entanto, tem algumas razões pelas quais eu e muitas pessoas não somos tão fãs desse modelo da XRP. A primeira questão é que os validadores não são remunerados. Em uma blockchain, a validação é o mais importante para aquele sistema funcionar e ter uma adoção grande. A validação por trás de uma blockchain é o que dá segurança à rede. Se os validadores não são remunerados, tende a haver pouco incentivo para que eles continuem a fazer essa atividade de certificação das transações. E caso eles parem de fazer em função disso, a gente tende a ter menos segurança na rede. E isso pode comprometer a funcionalidade tanto da RippleNet quanto da XRP no longo prazo. Além disso, o fato de 60 bilhões de tokens, dos 100 bilhões de tokens emitidos, estarem na mão ou dos fundadores ou da Ripple Labs gera o risco de que em algum momento haja uma grande oferta por esses players no mercado, fazendo com que a cotação da XRP caia. Essa é uma das principais críticas à Ripple no longo prazo. Você tem muita concentração de tokens na mão de poucas pessoas, que pode fazer com que elas joguem todos esses tokens no mercado, fazendo o preço cair de uma forma muito rápida. Fora isso, existe muito pouca usabilidade em termos da Ripple se comparada a outras criptomoedas para essa funcionalidade de transações internacionais. Se você pegar, no caso do Bitcoin, utilizando a Lightning Network ou algumas outras ferramentas construídas em cima da blockchain do Bitcoin, você consegue ter uma capacidade de transação muito veloz de grandes montantes ao redor do globo, em um tempo muito pequeno e a um custo muito barato. Então, existe pouco racional em utilizar a Ripple para essa funcionalidade. No entanto, o grande atributo da Ripple em um outro viés é justamente tentar dar uma maior segurança para essas transações através de todo o ecossistema da RippleNet, que provê uma informação melhor para quem está fornecendo essas transações, para quem está transacionando dentro daquela rede, e provê também um sistema de antilavagem de dinheiro e antifraude, o que dá maior segurança se forem players institucionais ou empresas financeiras tradicionais. No entanto, de uma forma geral, existem esses riscos que dificultam um pouco a adoção e as pessoas do mundo de cripto tradicional, que conhecem blockchain e gostam, por exemplo, da blockchain do Bitcoin, de também aderirem e gostarem bastante de Ripple. E você? Conhecia Ripple? Conhecia RippleNet? Conhecia XRP? Gostou dos projetos? Investiria na XRP com visão de longo prazo? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal da Genial e de ativar o sininho. Um abraço e até a próxima.